Olá, começa agora o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas durante a semana. As Forças Armadas, em conjunto com órgãos de segurança pública, têm contribuído para combater ilícitos em diferentes regiões do país. Pilotos da Força Aérea Brasileira interceptaram uma aeronave com 465 quilos de drogas no Mato Grosso do Sul em uma ação conjunta com a Polícia Federal durante a Operação Óstion. Na região sul do país, militares da Marinha apreenderam 19 embarcações com mais de uma tonelada de pescado ilegal no contexto da Operação Ágata. O programa Forças no Esporte e o projeto João do Pulo retomaram as atividades em benefício de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As iniciativas promovem atividades de cunho social, inclusivo e educativo no contraturno escolar. Em 2021, ampliaram juntas, em mais de 80%, o número de beneficiados. Atualmente, 31 mil jovens são contemplados pelas ações que envolvem os Ministérios da Defesa, da Cidadania, da Educação e da Mulher, Família e Direitos Humanos. Para reforçar as ações de preservação do meio ambiente, o Ministério da Defesa desenvolveu uma nova ferramenta. A tecnologia foi criada pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, e permite a identificação mais rápida de áreas florestais degradadas, agilizando o acionamento de equipes de fiscalização nos locais e contribuindo para a redução do impacto ambiental. Estas e outras notícias você confere no nosso site. Você gostou dos destaques? Então deixe o seu comentário e contribua para a defesa do país. Até a próxima!